Com o novo acordo ortográfico, a palavra adotar escreve-se com ou sem P. Com o novo acordo ortográfico penso que não. Não? Penso que não, mas não tenho a certeza. Não. Ajude-me a escrever adotar. Ainda leva P com o novo acordo? Já não? Certeza? Sim. É com P. Para mim é com P, mas era antes do acordo. E agora? Acha que mantém? É sem. Antes do Papa, agora não sei, mas eu sempre escrevi com P. Foi assim que eu aprendi. Leva P. Leva? Leva. Mas agora com o novo acordo ainda leva? Agora já não leva. Pois é, vai tirar no P. Pelo novo acordo ortográfico, as duas grafias são corretas. Em Portugal a forma é adotar sem P, porque não se pronuncia esta consoante. Assim se escreve em bom português. Acho que é sem P, no novo acordo deve ser sem P.